Olá, bem-vindo ao NECAS de Valadares Canal Hoje temos aqui um bacalhau da peça que está a demolhar Já tivemos a tirar espinhas e belas E agora estamos a fazer aqui umas febras Dele E ele já tem uma boa cura Portanto ainda preciso estar aqui mais um pouco Para deixar-lo Para fazermos umas belas de umas pataniscas Como deve ser Com a salsa A cebola O alho Para juntar tudo E agora temos o nosso ovo E um dos segredos Para fazer umas boas pataniscas de bacalhau É deixar a massa consistente sobre o seco Que é para impedir que a gordura do fritar entre para dentro das pataniscas Há pessoas que põem azeite aqui mas isso acho que não é interessante Nós queremos as pataniscas bem sequinhas Temos aqui a nossa cebola Vamos acrescentar aqui um bom punhado de bacalhau E aí Nós também podemos fazer pataniscas com um pouco de bacalhau E aí é mais farinha Vamos pôr mais um pouco de bacalhau Ok Ok Está bom Agora vamos juntar um pouco de água Aqui Assim Só um bocadinho Para isto ficar mais molhado E agora vamos pôr aqui farinha Para envolver Aqui As nossas pataniscas Ora vamos pôr assim Mas já é suficiente Vamos envolver Não queremos que fique aqui uma coisa Consistente, seca Que é O segredo Ok Está na forma Tem pouca farinha ainda Não é? Portanto o facto de termos bastante cebola também nas pataniscas Vai torná-las mais leves Agora mais farinha Assim Vamos ver Um pouco mais de água Isto aqui é tudo Feito a olho Não é? Não se consegue ter uma receita Escrita sobre isto Porque as condições de umidade Da cebola, da salsa, do bacalhau Algum Ok Já está aqui A mexer Muito bem Nós queremos Agora mais farinha Nós vamos fritar estas pataniscas em óleo Vamos usar azeite Aquela coisa de seco O azeite dá sabor Neste caso Acho que não se aplica Nós queremos Que elas fiquem secas Então se o azeite fritado desse sabor É porque elas irão ficar Engorduradas Com a gordura da fritura Isto está quase O bem está bastante seco Então é mais um pouquinho de farinha Portanto Estou a demorar Há mais tempo Mostrar aqui a fazer isto Porque de facto isto aqui é Aquele segredo Mais um pouquinho de água Portanto No total Esta quantidade Está com um copo De água Ó E parece também Aqui está feito A fazer pataniscas pequenas Vocês necessitam Podem ver Ou está quente Não queremos cá Coisas que desapareçam logo aqui No óleo Portanto Elas têm que ficar assim Consistentes Que é para não ficarem Chegas de gordura Isto ficando Espero que fique muito bem Vamos agora virá-las Estão quase fritas Estão quase fritas Estão quase fritas Estão quase fritas Como podem ver Elas estão bem fritas Significa que Não estão a absorver gordura Ok Vamos pegá-las A ver como é que elas estão Muito bem Está com ótimo aspecto Vamos terminar Só mais um bocadinho E já vão estar Estão 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 Est ininta Estão 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 Em Estão Estão Vamos deixar vencer o contraste dentro da patanisca e aqui o fruto. Ok, vamos então servir aqui as nossas deliciosas pataniscas com os legumes salteares. Vamos por aqui uma patanisca, outra patanisca aqui e agora os nossos legumes. Ok, falta a nossa foto final.